Fala galera, aqui quem fala é Diego Araújo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este mantra de ativação. E hoje com o incrível código 91688, o código para a remoção de obstáculos, para você alcançar toda a riqueza, fartura e prosperidade. Ativando esse código, você estará removendo obstáculos de toda a ordem, seja emocional, material e até espiritual. E aqui um áudio com 108 repetições, onde você vai ouvir por pelo menos 3 vezes por dia durante os próximos 9 dias. Essa é uma ativação extremamente poderosa e muito intensa e você sabe que você tem que ficar atento, atenta a todos os sinais do universo que vão começar a aparecer assim que você começar a ouvir este áudio e colocar ele em prática na sua vida. Então já aproveita e deixa aqui nos comentários o seu ativado e se você está comprometido, comprometido. Se você está comprometida com a sua transformação, já sabe né? Já clica aqui em gostei e caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça, ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Já aproveita também para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você ama e que você sabe que vai se beneficiar com essa ativação. Então respira fundo e bora ativar! 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9, 1, 6, 8, 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 9 1 6 8 8 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 11 10 10 11 11 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 Aproveita e já curte esse vídeo se você gostou dessa ativação, compartilha com quem você ama e principalmente se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. E ative as notificações Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro